Checap no rádio. Sete horas e trinta e dois minutos, quadro de Checap no rádio com o veterinário Robson Gost, doutor Robson, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama noventa e cinco, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia, ouvintes, um prazer estar aqui mais uma vez. E o nosso tema de hoje é hérnia em cães e gatos. E aí, doutor Robson? Marcos, o a a hérnia, ela é necessário ter um anel, tá? Pra poder ser considerado hérnia, porque existem vários aumentos de volume, muitas vezes, e esses aumentos de volumes, eles podem ser também uma eventração, tá? Uma ruptura de um, ali da parte muscular abdominal, né? De outros locais. Então, a hérnia, ela é necessário ter aí esse anel. As hérnias, elas podem ser umbilicais, que são as hérnias mais comuns de acontecer, geralmente observada em recém-nascidos ou eh em animais que fazem esforços muito grande, né? Que ou que passam por procedimentos cirúrgicos ou algo desse tipo. E que apresenta ali ah no recém-nascido, quando você vai ver no cordão ali onde era o cordão umbilical, na barriga do gato, na barriga do filhote, você vai ver um aumento de volume. E quando você bota o dedo nesse aumento de volume, você consegue voltar esse conteúdo que tem ali, tá? Você consegue voltar pra dentro do abdômen desse animal. Ah, e você sente ali a presença de um anel, né? De um orifíciozinho na parte muscular, já que a pele, ela está íntegra. A grande questão é, o que está localizado muitas vezes nesse cordão ali, nesse local onde seria o cordão umbilical? A hérnia, ela pode dar passagem, né? Ela pode ser de vários tamanhos, pode ser uma hérnia minúscula e com um milímetro, dois milímetros, cinco milímetros, mas também pode ser uma hérnia grande e à medida que esse animal vai crescendo, essa hérnia também pode aumentar de tamanho. E nesse local, ele pode estar presente ali o aumento, tá? Pode estar presente alças intestinais, que é o grande problema, já que essa hérnia, ela pode fechar de tamanho, onde, quando ela fecha e se tiver ali uma alça intestinal, ocorre o encarceramento dessa alça, né? Causando muitas vezes a necrose dessa alça intestinal, o apodrecimento dessa alça e consequentemente vai dar ali um quadro de obstrução intestinal ou um quadro de infecção. Isso a gente está falando de hérnias, aí as hérnias que são localizadas no umbigo, mas também existem hérnias que tem em outras partes do corpo do animal, né? Hérnias inguinais, né? Hérnias ali, que a gente chama de perianais, tá? Ou tem outras nomenclaturas também, onde nesse local aí, é mais comum acontecer em animais já idosos ou em animais que têm problemas na defecação, quer dizer, se alimentam de rações fibrosas ou se alimentam de osso, tá? Onde ao sair dói bastante e esse animal muitas vezes quando as fezes estão ressecadas ou tem fecaloma, que são fezes muito grandes e eles forçam para tentar fazer com que essas fezes, elas saiam e ocorre ali a ruptura da musculatura e consequentemente causando essa hérnia. E depois que rompe essa musculatura, você percebe um aumento de volume ali próximo do ânus ou próximo do rabo. Nessas situações também, a gente pode enquadrar os quadros de machos, onde esses machos apresentam hiperplasia prostática, que podem ser malignas ou benignas. A próstata aumenta tanto de tamanho, que dificulta a passagem das fezes desse animal, fazendo com que ele necessite forçar para essas fezes sair e também propiciam a ruptura dessa musculatura. É, doutor Robson, quais são os principais sinais, né, que podem indicar a presença de uma hérnia em cães e gatos? O principal é o aumento de volume, Marcos, naquela, naquela área, tá? Esse aumento de volume faz com que você suspeite que esse animal tem uma hérnia. Aí você vai verificar esse aumento de volume, principalmente em três locais. Aí você vai observar onde era o umbigo desse animal, na barriga. Você vai observar na lateral da perna, tá? Que você pode também ter. E você vai observar próximo do ânus, próximo do rabo. São os três principais locais. Pode ter em outra parte do corpo, pode. Mas esses são os três principais locais visíveis ao animal. Que é muito semelhante ao ser humano. É muito semelhante ao ser humano também. Quando a, é interessante que quando a gente fala na medicina veterinária, a maioria dos quadros que existem na medicina veterinária também se reporta aos quadros humanos, tá? É bastante semelhante. O que vai mudar muito do ser humano para o animal é a questão de doenças específicas. No caso aí, na maioria dos animais? Na maioria dos animais. Então, a gente observa, né? Que as doenças, o anatomia, elas, elas são diferentes. As anatomias, inclusive, dos animais, o médico veterinário, ele ora, dependendo da especialidade que ele faça, né? Mas ele é um profissional habilitado para atender um cavalo, para atender um papagaio, para atender um boi, um coelho, né? Para atender um cão, um gato. E isso daí tem uma diversidade muito grande, tanto na anatomia, quanto também nas patologias, né? São doenças muitas vezes que são específicas de animal. Até essa semana eu estava falando com um colega meu, né? E em partos, gemelar, Marcos, é uma coisa interessante. Em partos onde ocorre nascimento de gêmeos e que seja um macho e uma fêmea, apenas em bovinos, só acontece isso em boi, a fêmea é estéreo, né? Eh, nos outras, nas outras espécies não tem esse problema, mas no boi, né? A fêmea vai ser infértil, porque a testosterona do macho, ela, ela começa a ser produzida primeiro e ela vai inibir os ductos de Miller na, na fêmea, fazendo com que ela se transforme em, teoricamente, em um macho, né? Então isso aí é uma característica específica do bovino. Em que casos a hérnia, eh, pode ser tratada por cirurgia? Aliás, sem cirurgia, perdão. Olha, sem cirurgia, geralmente as hérnias umbilicais, elas, se ela for muito pequenininha, você pode fazer a, o manuseio, né? A lei, você começa a voltar essa hérnia, esse conteúdo que tá tendo e fazendo massagens, colocando o animal com a barriguinha pra cima e que faz com que ocorra a involução e, consequentemente, essa hérnia, ela comece a fechar. Isso daí é interessante. Quando você não consegue fazer a reparação mesmo natural, aí sim, você tem de lançar mão dos processos cirúrgicos, né? Você vai fazer a cirurgia de reparação, tendo um cuidado pra não ocorrer recidiva. Muitas vezes você opera esse animal e esse mal volta a hérnia. Então você tem de ter esses cuidados, porque nas hérnias, onde você faz a reparação, mas que você não controla, não, não corrige a causa base, por exemplo, quando você não corrige que esse animal não tem uma quantidade de alimento suficiente, uma correção nas fibras de ingestão alimentar desse animal, esse animal vai continuar tendo problema de defecar e ele pode propiciar, voltar a hérnia que você tinha operado. Então as hérnias, elas são com tendências cirúrgicas, né? E quanto antes você proceder esse ato cirúrgico, melhor. A cadela castrada pode entrar no cio? Pode se você, quando você fez a cirurgia, se ficou restos de ovários, tá Marcos? A maioria desses animais que voltam a ter ciclo, né? E características de cio, é que ocorreu ali, um, ficou um pouco do envoltório das trompas ou, ou do, um pedaço do ovário e isso daí, é, acontece, né? Não, não, a gente não pode dizer que foi imprudência ou imperícia, tá? Mas, ocorreu durante o ato cirúrgico aí, provavelmente ficou algum envoltório. Tem animais que podem apresentar, porque em outra parte do corpo tá produzindo estrógeno, até poderia, mas se o ciclo de uma cadela for a cada seis meses, é porque ficou ovário. Tem mais perguntas aqui no nosso WhatsApp, 992053030, bom dia. Bom dia, aqui é Maria Rita da Nova Caicó, eu queria, eu queria fazer só uma pergunta ao doutor aí, se ração colorida a gente pode dar o gato, porque o meu teve infecção urinária, aí ela disse que não podia comer ração colorida, eu tô dando doutor. Ração colorida, e aí? Olha, a ração colorida, ela já tá dizendo, colorida, então se é colorida, tem corante, né? Se tem muito corante, os felinos, eles geralmente, Marcos, não são todos, eles podem desenvolver características, né? De infecções urinárias, aí esses corantes, eles podem causar alteração, então você deve procurar saber se essa ração aí, ela tá causando mal ou não. Se ele já tem uma tendência a ter tido um quadro de infecções urinárias, aí a gente orienta que esse animal passe a comer uma ração mais específica, é uma ração que a gente chama, uma ração medicamentosa, tá? Que é uma ração que ela é mais voltada, toda balanceada, pra diminuir o pH urinário, pra fazer todo um tratamento, o trato urinário, e esse animal não desenvolver, não ter tendências a ter aí um quadro de infecções urinárias, e ou a presença, né? De microcálculos ou de cálculos que seja oxalato de cálcio, que seja estruvita, e aí por diante. Então tem que ter realmente bastante cuidado com a alimentação dos felinos. Como é o processo de recuperação para animais que passam por uma cirurgia de hérnia? A recuperação, primeiro, você ter a reparação inicial da causa. Por exemplo, se a causa foi o nascimento, uma hérnia umbilical, você não, ali você vai só reparar cirurgicamente. Mas se você tem um animal que tem uma hérnia inguinal, ou que tem uma hérnia ali, em outros locais, você tem de ter o cuidado de reparar a causa. Se a causa foi alimentar, você tem de corrigir a alimentação desse paciente, pra que você, ao operar, não volte novamente. E ter o descanso normal, descanso, ter os cuidados no pós-cirúrgico, ter o cuidado nesse pós-cirúrgico em deixar esse animal pular, em esse animal correr, em fazer as medicações adequadas, fazer a limpeza adequada da região onde ocorreu a incisão e aí por diante. Então, são cuidados naturais de um animal de pós-cirúrgico. Tem mais perguntas? Bom dia. Bom dia, Marcos Danta. Bom dia para o veterinário aí. Eu gostaria de fazer uma pergunta para ele, porque eu moro aqui no cinto, eu crio umas gatas, sabe? E uns gatos também. Aí, a gata, ela entrou no cio e uma já parou no cio, aí a outra começou ontem. E eu tô convontada, eu já tô pensando de dar, de dar a injeção, de dar a injeção. Mas ela já entrou no cio, sabe? Aí, será que dá algum problema? Acho que não, né? Que é no início, me responda alguma coisa? Ela já pergunta e responde já, né? E aí, doutor Raul, dá ou não dá? Dá sim, a senhora não aplique, não aplique o progestágeno, porque o que é que vai acontecer? Ela já está com a quantidade de estrógeno aí suficiente para apresentar o cio e a tendência é a progesterona do 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 anticio aí, da medicação que for aplicar, ela não vai ser suficiente, né? Para bloquear a ovulação desse animal. Vai fazer com que ela entre no cio, vai fazer com que ela vai cruzar e consequentemente ao ovular, vai emprenhar e possa ser que tenha problemas na gestação. Então, não é indicado aplicar progestágeno, que são essas medicações anti cio, em animais que já estejam no cio. Então, aí não, não aconselho de jeito nenhum a senhora fazer isso, porque vai acarretar em um problema provavelmente mais sério, que seja durante a gestação ou que seja no parto desse animal. Doutor Robson, se não tratada, quais complicações uma hérnia pode causar na saúde do animal? Pode ocorrer nas hérnias umbilicais, por exemplo, pode ocorrer um encarceramento de uma alça intestinal ali, o acúmulo de alimento nessa alça, podendo ocorrer uma hérnia estrangular e levar esse animal a uma obstrução intestinal, a levar esse animal a uma infecção, né? Uma necrose de alça e aí por diante. Em outros locais, se for uma hérnia ali próximo do ânus, você vai ter aí um problema desse animal causar dor e ele criar um fecaloma, que são umas fezes grandes e esse animal ficar sem defecar. Também tendo a necessidade, além de reparar nesses casos, a hérnia, também você fazer uma cirurgia abdominal para retirada desses fecalomas. Então, isso daí são os cuidados necessários e você ficar bastante atento, tá? Uma hérnia inguinal, você pode ali ter a presença da bexiga naquela região, você pode ter vários e vários problemas, patologias que são pós a hérnia, né? São posteriores a hérnia. Então, isso daí são os cuidados necessários que você tem de ter. Meu cachorro, ele é idoso, já tem uns 15 anos, só que agora os testículos dele cresceram e é como se fossem os nódulos dentro. Aí eu queria saber se ele nessa idade ainda resiste fazer cirurgia, é lá de cruzeta. Resiste sim, a gente ia abordar esse tema, Marcos, no próximo mês que é o novembro azul, né? Que é a questão que a gente aborda principalmente essa parte. Saúde masculina, né? Saúde masculina, mas eu já vou aqui, esse aumento de volume no testículo, a maioria, né? São tumores de célula de sertoli, são tumores aí de testículo, esses tumores, eles são responsáveis muitas vezes por aumentar a produção de testosterona desse animal e consequentemente esse aumento de testosterona aumenta a próstata, causando hiperplasia prostática benigna e isso daí ela deve procurar urgentemente fazer a cirurgia desse animal, né? Ele resiste sim, agora ou é necessário fazer exames complementares antes pra ver se esse animal tem algum problema cardíaco, então tem de fazer um eletrocardiograma, tem de fazer um hemograma pra ver se tem anemia ou não, plaquetas baixas, fazer exames bioquímicos pra ver se esse animal tem problema renal, hepático, né? Pra poder você fazer o risco cirúrgico, uma boa avaliação clínica desse animal pra poder submeter ele a anestesia, porque você anestesiar por anestesiar muitas vezes você pode causar a morte desse animal, então é interessante que faça todo o risco cirúrgico pra que você possa colocar esse animal na mesa, né? Sob uma anestesia satisfatória e garantir ou ter o menor risco possível de óbito desse animal, já que ele tem aí quinze anos de idade. Já tá numa idade já avançada? Já, quinze anos de idade você já tem uma idade considerável pra cão, né? Agora eu até tava vendo novamente a reportagem, o cão mais velho do mundo, ele morreu agora com trinta e três anos de idade, né? Então a gente não pode tá dizendo que um animal é velho por ele ter quinze anos de idade, a sobrevida hoje de cão, a paciente mais velha que eu tenho tem vinte e quatro anos de idade, uma cadela com vinte e quatro anos, então cães hoje com dezessete, dezenove, são muito comuns e a gente, eu chamo os meninos, né? Os meninos hoje estão vivendo muito pelos cuidados que as pessoas estão tendo e eh pela evolução também da medicina veterinária. Doutor Robson Góes, ele é médico veterinário, está na clínica Veteripete, na rua Augusto Monteiro, cinco meia nove, centro de Caicó, telefone três quatro dois um doze meia três, o WhatsApp oito quatro nove 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 meia dois dezenove zero set e o Instagram muito fácil arroba veteripete. Obrigado por sua participação. Obrigado Marcos e desejar um bom final de semana a todos. Sete horas cinquenta minutos, vou pra um rápido também.